Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um resultado legal da orquídea que eu achei na praia. Eu até postei no Instagram o dia que eu encontrei ela. Como eu já disse, o universo converte pra que essas coisas aconteçam comigo. Eu achei a orquídea toda debilitada, desidratada. Ela estava tão ruim, gente, que quando eu peguei ela, ela estava mole e eu apertei. Quando eu apertei, ela fez um buraco aqui, ó. Ela fez um buraco, eu apertei e ela fez um buraco. Falei, nossa, ela está muito ruimzinha. O resultado desse buraco é que como ela estava no sol e ainda tinha um pouco de água dentro, então o sol começou a cozinhar o pulbo dela. Então, olha só, gente, fez um buraco aqui. Eu achei até que não ia ter salvação, mas ela está bem, está bem durinha agora, bem durinha mesmo. Eu ainda não adubei, porque ela estava muito debilitada, então vou deixar pra adubar quando ela estiver melhor, né? Melhor ainda do que isso, mas ela já está bem já. Daqui a uns dias eu já posso adubar tranquilo, sem perigo nenhum de prejudicá-la. Então, olha só, ela já está até soltando aqui, ó, folhinha nova aqui. E eu fiquei muito feliz, gente, porque ela estava no meu caminho. E eu adoro, como vocês já sabem, eu adoro salvar uma orquídea. Essa aqui é uma orquídea. É da mesma espécie daquela que eu mostrei, eu até confundi ela com cataceto, mas é um acitopódio, um acitopódio. E essa aqui também é da mesma espécie, é um acitopódio. Então, eu queria mostrar esse resultado pra vocês, que o pessoal estava me pedindo, ó, gente, mostra o resultado. Então, está aí pra vocês. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem como que eu a encontrei e como ela está agora, pra vocês fazerem a comparação aí, de como que ela está bem agora. Gente, o substrato que eu coloquei nela, porque quando eu postei a foto lá no Instagram, o pessoal, ah, Rose, mostra lá como é que você vai colocar aí pra salvá-la. Então, o substrato aqui eu fiz uma mistura de areia, terra, carvão, né? E ela está molhadinha assim, gente, encharcadinha, porque ela fica em um local que ela tem que tomar sol. Então, ela também toma chuva. Então, como choveu essa noite, ela está bem molhadinha. Mas ela é uma orquídea que não gosta de ficar encharcada. Então, gente, é isso. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês esse resultado. O pessoal que me pediu lá do Instagram, tá aí, gente? A minha citopódio é linda e maravilhosa. Espero que dê muitas flores. Estou doida pra ver a flor, não faço ideia. Eu fico muito feliz quando eu não sei que tipo de flor é, porque quando ela começa a florir, é uma surpresa muito boa. Então, gente, é isso aí, tá? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal, tá? Me segue lá no Instagram, minha página. E beijo!